Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yukai. O vídeo de hoje, de agora, é um FD, um debate de anime. O anime em questão é Shinjiaki no Kyojin. E eu vou falar desse anime não porque eu tenha realmente algo a dizer a mais sobre a história ou sobre o conflito do anime. Sobre o grande percurso que foi o mangá e o anime que faz um bom tempo, já que tá lançando e tal, e a fama e tal, não é bem apegada nessa. Apegada é uma coisa que eu constatei, que é uma interpretação, é minha interpretação, que eu achei extremamente interessante, que Shinjiaki faz. E é assim, Shinjiaki não tem heróis, Shinjiaki não tem mocinhos. Não estou dizendo do Eren, em geral, mas estou dizendo que todos os personagens de Shinjiaki são contextualmente nebulosos. Eles podem ser entendidos como papel de mocinho, como papel de protagonista, mas eles são, em tese, não neutros porque eles tomam ações, mas em tese, na prática, sobreviventes. Não tem, quer dizer, tem o certo e o errado, se for interpretar e tal. Tem o dilema de Shinjiaki no Kyojin que ele seria ou não baseado na Segunda Guerra Mundial, provavelmente é. Se ele é ou não é uma espécie de fábula dos judeus e dos nazistas, provavelmente sim. Mas qual o contexto do Shinjiaki no Kyojin quando a gente pensa nisso? A gente pensa nos eudianos, nos marleanos e no mundo, incluindo os Ackerman da vida. Mas são as três raças, raças, nações, três nações. Os eudianos, eles são abençoados. E o passado deles é um passado onde eles são uma população divina, ou com poderes divinos, ou poderes muito sobressalentes. Eles, sim, escravizaram, dominaram e aniquilaram espécies, espécies raças, né? É bem complicado isso, mas... Humanos de outras estirpes, outras variedades. Eles foram uma espécie de imperadores. No mal e no bom sentido. Aniquilando mesmo, fazendo conquista. Daí, do nada, por conflitos políticos internos e por racha de poder, eles resolveram, de acordo com um rei sábio, que tinha o poder ainda dos deuses, ou seja, era uma espécie de... Como pode dizer? Representante da divindade na Terra, entre aspas. Ele resolveu se isolar e fazer a ilha de Éldia, a ilha de Paradis, melhor, a ilha de Paradis, e excluir os eldianos do mundo. Ao mesmo tempo que excluir, parar de se relacionar com o mundo, se isolar, né? Num sentido prático. E também se submeter à vingança do mundo. Porque eles sabem que eles foram terríveis. Mas ele tinha um grande poder militar. Ele não foi, tipo, se esconder porque ele estava perdendo. Ele foi se esconder porque ele tinha uma humanidade latente. Um senso de... Um senso de responsabilidade pelo que tinha feito os descendentes dele. Os descendentes não, ele é descendente. Os antepassados dele tinham feito. Então, esse grande rei, que é um dos primeiros reis, ele criou um tabu. Que é o tabu da família real. Que é o pacifismo forçado. Esse pacifismo forçado, ele leva os eldianos a uma situação de povo neutro. Povo que perde sua cultura. Que se isola no mundo. Que se aparta da realidade, da história. E se reseta. Reseta. Só a família real sabe o que aconteceu. Reseta. Reseta a... Enfim, a realidade do povo. Quando se reseta a realidade do povo, você purifica a realidade do povo. Os eldianos, eles se tornam, de fato, inocentes. Os governantes, eles têm o peso dos antepassados. Mas eles também não são mais culpados. Porque quem são culpados são os antepassados que fizeram as tragédias. Você não pode, por exemplo, culpar o povo alemão de duas décadas pós-Hitler. Do que Hitler e o povo alemão de duas décadas na época do Hitler fez. Tem soldado? Tem soldado. Tem corte? Tem um modo de fazer justiça? Incriminar os responsáveis? Tem. Os tribunais de Nuremberg. Os tribunais mais diversos que incriminaram os nazistas. No caso dos eldianos, eles não... Alguns foram incriminados, outros não, provavelmente. Eles são, tipo... Eles se auto-isolaram. Na tese, na prática. Não se puniram. A punição deles é o isolamento. É como se eles se apartassem do mundo. E nisso que acontece. Nisso que acontece é que os marleanos avançam. E todos os eldianos que ficam à mercê naquela segmentação que teve do povo. Que teve o povo que foi, de fato, isolado. Que foi com o rei. E teve uma grande parcela dos eldianos que foram abandonados. Literalmente. Não só abandonados, como os titãs foram abandonados juntos. E os titãs ficaram sob o controle dos marleanos. É mais complexo do que isso. Eu sei que eu não sei a história inteira. Eu nem terminei o mangá, nem o anime. Na verdade, só anime. E eu vivei o anime picotado como todo mundo. Então eu não lembro os detalhes. Mas a metáfora é. Enxinjak no Kyojin, e é o tema do vídeo em geral. Não tem heróis. Então eu não me sinto tangido a odiar o Eren por ele assumir a posição de vilão. Porque os eldianos eram neutros. Estavam ali cercados pelos titãs por um acaso. Até que rebentaram a muralha. Enquanto não rebentaram a muralha, eles estavam de boas. Rebentou a muralha, começou o conflito. Rebentaram a muralha por um ponto muito específico. Que era os marleanos que queriam o poder de todos os titãs. Porque eles queriam dominar o mundo. Os marleanos se tornaram os eldianos 2.0. Eles pegaram os titãs que eles possuíam. Escravizaram os eldianos que tinham ali. Fizeram um campo de concentração brutal. Destruíram com eles. Enfim, acabaram com a civilização dos que sobraram. E controlaram, literalmente, todos aqueles que eram abençoados pela linha de sucessão dos titãs. E do poder dos titãs. Eles tornaram eles reféns. E eles fizeram lavagem cerebral em todos os... Eles controlaram a transição dos titãs. Então eles fizeram lavagem cerebral nos herdeiros que herdavam os titãs. Usavam esses herdeiros que herdavam os titãs como... Bucha de canhão. E dominaram o mundo. Literalmente, eles criaram um grande império. O grande império de Marley. Que fez guerra para todo mundo ao lado. Que destruiu um monte de gente. Que escravizou. E era como se fossem os nazistas. Enquadrando os judeus nos campos de concentração. E usando os judeus do jeito que eles queriam usar. Então, uma vingança, entre aspas. Porque eles eram um povo realmente odiado. Historicamente odiado. E faz todo sentido. Porque eles, de fato, eram os imperadores. Os conquistadores antigamente. E os conquistadores sendo odiados pela próxima geração. Não tem nada de novo. O ponto é que eles, além de odiares. Fizeram a mesma coisa que os conquistadores. Ou seja, se tornaram conquistadores. Se tornaram escravocratas. Se tornaram déspotas. E um lixo de civilização. Um lixo de civilização. Então, com a pegada. Tem alguém inocente em Marley? Na cúpula de governo, não. A gente fala de civilização, né? A civilização é inocente. A civilização não é inocente. Pessoas, indivíduos. Sei lá. Uma criança aqui. Uma pessoa que mora ali. Tudo bem. Normal, né? Ser inocente. Mas estamos falando do panorama civilização. E os eldianos? Tem algum eldiano que é inocente? Como civilização? Sim e não. Sim no sentido de que eles resetaram a história. e se purificaram, entre aspas, por se isolarem. Não no sentido de que eles tomaram um rumo militar. Um rumo de defesa, entre aspas. Mas não apenas uma defesa. É uma defesa ofensiva. É uma defesa de ataque. É uma defesa que visa aniquilar o oponente sem esclarecer a situação. Não é uma coisa diplomática. Não tem nada de diplomacia ali. Até que a situação do Eren, no contexto dos eldianos, é panela e fogo. Ou eles são aniquilados. São dominados. Os titãs são roubados. E Marley dominam o mundo. Ou eles se defendem. E a pegada é o como eles vão se defender. No caso do Eren e no caso do Zeke. Zeke. Eles estão escolhendo uma estratégia de defesa. Qual é a melhor estratégia de defesa? É aí que fica a zona cinza. A gente só vai descobrir qual é a melhor estratégia de defesa. Aquela que funcionar. E aquela que vai funcionar é aquela que vai ser apresentada na Nini. Se ela não funcionar. Se ela aniquilar os Eldianos. Se ela aniquilar os Marleyanos. Se ela aniquilar o mundo. Se o Eren ganhar. Se o Eren perder. Não interessa. O que interessa é o cenário. O cenário não tem herói. O cenário só tem catástrofe de civilização. Entendendo aquilo sem protagonismo. Ignora os protagonistas. Ignora o Eren. Ignora a Mikasa. Ignora o Levi. Ignora todo mundo. Ignora todo mundo. As tropas de expedição. A aniquilação da muralha. A redenção do rei antigo dos Eldianos. O novo império dos Marleyanos. Dos Marleyanos. Do reino de Marley. O novo império. Escroto deles. Dos Marleyanos. Ignora tudo isso. É como se você estivesse observando o anime. De distância. Observa a primeira e segunda guerra mundial. Quem estava certo. Quem estava errado. Você escolhe. Agora já aconteceu. As consequências já aconteceram. Mortos são inocentes. Todos os mortos são inocentes. Quem estava certo estava errado na guerra de unificação do Japão. Quem estava certo estava errado na guerra de Napoleônica. Quem estava certo estava errado nas guerras mongólicas. Tanto faz. A gente lida com o presente. No caso de Shinjaki no Kyojin. Quem está errado e que está certo naquele anime em específico. Você pode escolher um lado. Mas na verdade é o tipo de situação. Pragmática. Onde. É em tese. Agora sim. Os. Os Eldianos estariam certos. Porque eles estão tentando defender o que sobrou da civilização deles. Eles estão tentando defender a opressão que os. Marleyanos fizeram contra eles. O nazismo Marleyano. Literalmente. Que o mundo aniquile a civilização deles. Eles estão certos. E quem é o Eren. É um Eldiano. Então o ponto não é quem está certo agora. É a estratégia de como se defende. No caso da estratégia do Eren. É uma estratégia até o momento. Não terminou nem nada. Tô vendo ainda. Não sei nem como vai terminar. Não sei como termina o mangá. Não acompanho direito essas coisas. Até o momento a estratégia é. Se tornar um senhor absoluto. Um poder absoluto. Tomar as redes da situação. Aniquilar. Todos os oponentes. Que vierem a ser seus inimigos. Incluindo. O seu próprio povo. Se ele vier contra você. Porque você está fazendo aquele esquema de. Eu sou o salvador. Eu sou o Jesus. E eu vou atropelar quem está no meu caminho. Porque eu vou salvar vocês. Matando vocês. Então. Aí depende do resultado. Se o Eren for bem sucedido. Ele estava certo. Se ele for mal sucedido. Ele está errado. É a mesma coisa como o Nobunaga. Nobunaga matou um monte de japonês. Ou o Ieyasu matou um monte de japonês. O império do Tokugawa. É bem sucedido ou é mal sucedido. Mesmo ele estando matando um monte de japonês. E reado com um monte de feudo. Tudo faz. A mesma coisa com o Eren. E com os outros. Segmentos políticos. Dos zeldianos. Tanto faz quem ganha. O que importa é o resultado depois. É. E aí meu filho. Aqueles que. Uma história é uma linha reta. Você nunca vai saber. Se quem ganhou estava certo. Do mesmo modo. Como você não sabe. Se os americanos estão certo. Por ter ganhado. Segundo ganho mundial. Provavelmente estão. Provavelmente estão. Ou se eles terem. Preponderado no capitalismo. Em relação aos soviéticos. É melhor ou pior. Provavelmente é. Não sei também. A gente viveu no presente de agora. O presente de agora. É capitalista. E não soviético. E o presente de agora. Não é nazista. É. Democrático. E eu concordo. É bonito. Democracia legal. Não estou dizendo que é o contrário disso. Estou dizendo que é bacana mesmo. Que bom que a gente ganhou do Hitler. Tá. Mas a metáfora é. Complicado. A gente só pode fazer esse tipo de análise sobre contraste. Ou sobre um ideal. No caso dos Eldianos. A gente não sabe qual o governo do Eren. Pós-Vitória. O que ele vai fazer com as civilizações que ele vai aniquilar. Se ele vai destruir os Marleanos ou não. Do mesmo modo que a gente não sabe o que vai acontecer exatamente com Eldia. Se os Marleanos ganhassem a guerra. Se eles conseguissem todos os titãs. Matassem o Eren. E pegassem todos os titãs. O que eles fariam com isso? Eles seriam um império indestrutível. Se eles se submeteriam o mundo inteiro à vontade deles. Mas o ideal. O ideal. É um mundo igual o rei de Eldia Kis. O mundo pacifista. Esse é o mundo ideal. O mais certo na história. É o herdeiro. Dos antepassados. Que pacificou o mundo. Se isolou numa ilha de Paradis. E parou com a civilização destrutiva dele. É o cara mais correto do cenário. O Eren não é tão incorreto. Porque ele está numa situação. Tanto que não dá para saber se ele tem ou não controle sobre a sua própria psicologia. Sobre a sua consciência. Porque ele já foi misturado com inúmeros titãs. Com inúmeras memórias. Ele foi corrompido. Corrompido pela própria herança maldita dele. Do poder dos titãs que ele veio herdando. Do pai dele. Enfim. Da família real. E todos os que ele foi pegando. Então não dá para saber. Dá para incriminar ele porque ele é um babaca? Dá. É fácil. É simples. É tipo usar moral e incriminar. Mas vendo o contexto político do lugar. Se ele não tivesse feito o que ele tivesse feito. Daria certo a defesa deles? Primeiro ele ia ser sacrificado. Provavelmente ele ia ser sacrificado. Porque ele era incontrolável. Eles queriam transferir o Eren para uma outra pessoa. E não teria Armin. Mikasa. Levi. Ou qualquer personagem secundário ali. Primário ou secundário. Que consiga se evitar. Então ele está tentando sobreviver. É errado ele tentar sobreviver. Mesmo que sobreviva por dois, três anos. Porque ele vai morrer por causa do esquema do Titã. Transferência cada dois, três anos ali. No caso ele tem pouco tempo de vida. Na verdade não. Mais que isso. Mas ele tem só mais uns dois, três anos. O Zack também tem pouco tempo de vida. O Armin tem um pouco mais. Porque ele pegou que tem um pouco depois. Mas é auto-sobrevivência. Ele quer sobreviver. Ele quer fazer o bem bolado de se ficar vivo. Salvar todo mundo. Se defender de maneira assumida da responsabilidade. E eliminar todo tipo de conflito político e inimigo que ele possa ter. Seja os próprios Titãs. Seja os Eldianos daqui ou dali. Que incomodem eles. Seja o Daíra de Paradis. Ou que estão a reféns no campo de concentração dos Marleanos. Seja os próprios Marleanos. Que são uma nação que querem uma guerra. E estavam planejando uma guerra. E tinha toda uma aliança para fazer essa guerra. Porque eles eram um império herdeiro dos Eldianos. No sentido de belicosidade. De destruição. Então é um cenário. Terrível. Isso que é o legal de se entender aqui no Eldianos. E por isso que eu acho que não tem. Certo e errado. É um cenário catastrófico. Do começo ao fim. A única pessoa que talvez estivesse certa. Como eu falei. É o rei pacifista dos Eldianos. Todo o resto estava ali sobrevivendo. É um lugar de sobrevivência. Os Marleanos terem destruído as muralhas. É horrível. Aí sim é complicado. Agora os Eldianos derrubarem os Titãs. Que estavam sobrepondo eles ali. Os Eldianos tentarem se defender dos Marleanos. Como puderem se defender. Não tem nada de errado nisso. E o Eren é um desses caras querendo se defender. Exatamente isso. Tá. Ele está agredindo os Eldianos. Está agredindo os Eldianos. Eu não sei como é que acaba. Mas ele agrediu os Eldianos. Os Eldianos destruiu. Geral. Destruiu o Geral. Não dá para negar isso. E os Mal... Não esqueci o pronome. Marleanos. E os Marleanos. Como é que é a postura? Como é que a gente deve ver eles? A gente pode ver eles como um reino em ascensão. Ganancioso. Que quer ser um grande império. Lazarento. E que escravizam os outros. Na verdade não tem como não vê-los assim. Os Marleanos são pintados como demônio em vida. E os Eldianos somos os demônios em redenção. Então é como se você estivesse no inferno. E tivesse um povo do inferno ascendendo para o limbo. Esses são os Eldianos. Ascenderam para o limbo. Ou seja, para quando você virar penitência. Fazer penitência. Você tenta expurgar os seus pecados. Mas eles ainda são pecadores. Como civilização herdeira dos pecados dos seus antepassados. Então eles estão tentando expurgar os pecados. Através de penitência. Que é a ilha de Paradis. E aquele conflito político bizarro que separou a população deles. E acabou largando um monte de Eldiano. Lá junto com os Marleanos. E viraram infelizmente escravos. E enfim. Submissos. E um campo de concentração. E é brutal aquilo. É muito brutal. E nisso o inferno agora. O novo rei do inferno se tornou os Marleanos. E os Marleanos na história de Jack Neokyojin. São de fato o grande problema. Embora o Eren seja um problema. De sair do limbo. E voltar para o inferno para lutar contra os demônios. E nisso arrastar o próprio povo para o inferno. Porque se ele não arrastasse o próprio povo para o inferno. Ele seria puxado pelas pernas. Pelo calcanhar. E aniquilado. Que é o que os Marleanos gostariam de fazer. Então esse é o cenário. Esse é o contexto de Jack Neokyojin. De maneira bem genérica. Sem detalhes de plot. Sem detalhes de personagem. Sem detalhes específicos que vinham aqui e ali. E eu acho que eu queria debater isso aqui. Só para dizer que eu não considero o Eren um vilão. Eu considero ele um cara complexo. Anti-herói. Talvez. Talvez. Antagonista. Mas não bem um vilão. O vilão de verdade no cenário é os Marleanos. E não tem como negar. Tanto é que todos manipulados. Lavagem cerebral. Ou todos os Eldianos. Principalmente os Eldianos que estão ali no campo de concentração. São praticamente inocentes. Ou vítimas. São vítimas. E os Eldianos da Ilha de Paradis. São purificados. E também vítimas. Não tem como não ser. Agora. A resistência militar. O planejamento de golpe. Como isso se formula. Se você usar um microcosmo. E falar. Tire os Marleanos. Foca só nos Eldianos da Ilha de Paradis. E o que eles estão fazendo uns contra os outros. Aí sim. Nesse cenário micro. O Eren é vilão. No cenário micro. Mas como o cenário não é micro. Ele envolve o macro da história. É mais complicado do que ele ser considerado vilão. E é mais ou menos essa ideia. Isso acontece também no Neverland. No Yokozou. E alguma coisa de Neverland. Neverland lá. O personagem de cabelo branco. Que eu não lembro o nome agora. Ele vira um Eren da vida. Ele se torna o pecador. Aquele que vai assumir a responsabilidade pelos seus amigos. Pelo seu povo. Se sacrificar. Sacrificar a sua moral. Pelo bem final. Vai lutar por um destino que ele deseja. Então o panorama é bem parecido na verdade. Bem parecido mesmo. Mas no caso do Eren em geral. Até o momento ele é um herói trágico. Mas que tende em micro cenários. Para ser um vilão. Para ser um antagonista verdadeiro. Mas em cenários mais amplos. Ele é um herói muito trágico. Muito trágico mesmo. Que não tem muita chance de escapatória. Por causa da situação onde ele está inserido. Tanto que a vida dele está em risco. E é mais ou menos isso. Eu queria debater Tim Jack. É o que me instigou. E é isso pessoas. Obrigado por me ver. E até mais. Falou.